Então galerinha, segue aí a grande máquina do nosso review de hoje, essa é a Specialized Robet Sport No caso eu peguei essa máquina aqui para fazer um comentário prévio, tá gente? É uma bike de speed, uma bike de road, uma bike de estrada, só que ela possui, gente, umas características bem diferentes das bike road comum Ou seja, ela tem o nome, oriunda a uma prova muito top, uma das provas mais antigas do ciclismo mundial Que é a prova Paris Robet, que é aquela prova que geralmente acontece em meados de abril aí, gente É uma prova específica em que os ciclistas rodam quilometragens aí acima de 250 quilômetros em terrenos adversos Grande parte deles são constituídos, gente, passando por paralelepípedo e assim por diante, tá? Estradas de cascalho, terreno bem adverso mesmo Então o que a Specialized fez? Desenvolveu uma bike road, tá? Desenvolveu uma bike road com alguns acessórios tecnológicos aí para fornecer maior conforto e performance ao ciclista Bom, seguindo aí, deixa eu fazer um comentário básico sobre o que essa bike tem de diferente das roads no mundo aí, tá? Então temos aqui, ó, o grande boom dessa bike é esse sistema de absorção de impacto Chamado Future Shock Isso é um amortecedor, gente Ele foi desenvolvido pelo Specialized em parceria com a McLaren Teve, assim, uma grande parte de conhecimentos aí trocados entre essas grandes marcas E desenvolveram esse sistema de amortecimento, gente Ele é feito através de duas molas elegoidais, tá? Em que tem um ajuste também, gente Que você pode melhorar bastante a sensibilidade da bicicleta ao terreno Porque, assim, você passou em um buraco com uma road normal Ela joga a vibração, ela joga o impacto para você na parte de cima ali do guidão Então, assim, o ciclista sofre tecnicamente em um terreno adverso com uma bike normal Não com uma road, gente Essa bike mata a pau com esse sistema também de absorção e impacto Outro ponto interessante da road, gente Nesse modelo esporte Ele vem com um canote simples aqui, gente Tá? Um canote em fibra de carbono, tá? Bem legal Onde a abraçadeira dele é abaixo do frame Ele é abaixo do cinto de aqui Tome, tome Vamos ver aqui, ó Vocês vejam que na grande maioria é na parte de cima Na roubê ele é fixado aqui Onde vocês vejam, gente Que ele tem uns entalizinhos ali Aí fala, Ricardo Sim, por que isso? Só estética? Não Ela é desenvolvida, isso daí Para que em terrenos adversos A roubê consiga com esse canote aqui Ter uma certa flexão Com isso ele tira um pouco Tira um pouco não, na verdade Tira um monte do impacto que vai sobre o piloto Outro ponto legal Vocês sabem que dentro da Specialized A gente possui dentro de toda a tecnologia agregada Um processo chamado Hard First Engine Gear Que é um projeto para cada tamanho de quadro Para cada tipo de quadro Então assim Essa bicicleta feita no frame Tamanho 54 Possui o seu projeto diferenciado dos outros tamanhos Visando o que? Alta performance, conforto E gente, é uma bike muito show Aí nessas versões da roubê O Herbert aí O Herbert vai colocar com certeza para vocês aí As fotos dos outros modelos Essa review aqui em questão Voltando a falar É uma esporte Aí nos outros modelos na sequência Nós temos Roubê normal Roubê esporte Roubê comp Roubê expert Roubê pro E daí gente A gente tem a S-Works E ainda na S-Works Nós temos um canhão Gente Chamado Roubê McLaren Que é uma bike Que foi construída Poucas unidades Mas ela foi feita Em homenagem Ao primeiro carro Dessa grande marca Que foi Que foi constituído No passado aí Mas é uma bike muito show Gente Ela vem aí No caso da esporte Equipada com Grupo Shimano 105 Tá Pé de vela Praxis Works Que é uma parceria Que a Especialize Sempre coloca aí Então Câmbio dianteiro 105 Câmbio traseiro 105 Transmissão de 11 velocidades Outra coisa Muito interessante Gente Nessa bike É o sistema De freios dela Vocês vejam que ela não possui Sistema de frenagem Com ferradura Ele é um sistema De freio A disco No modelo Pro Ela vem um sistema De freio mecânico Da TRP Que por sinal Gente É um sistema Muito eficiente É um sistema Bem top Tá 160 Atrás 160 Na dianteira Não é Um freio Muito pesado Tá gente Mas nos outros modelos No caso da Elite Acima aí Ela já vem com Sistema de frenagem Hidráulica Bom Mas Tem outra direção Interessante A gente comentar A partir da Elite Gente Ela vem equipada Com Canote CGR Que o Everett Já vai colocar aí Canote CGR Gente É um canote Que na própria estrutura Dele Também tem um sistema De absorção De impacto Bom Essa bike É muito show Gente É um cockpit Muito top É um frame Monoblock Em fibra de carbono Tá Vocês podem ver Já tem o pratismo Da própria Arrugueira Lá Bom É uma bike Que eu recomendo É um pedal Muito confortável Por sinal É um pedal Muito agressivo Também ao mesmo tempo E é uma bike Gente De alta performance Outro ponto Muito interessante Na construção Dessa bicicleta Gente É o perfil Do pneu Nesse caso Aqui Vocês podem ver Que ela Utiliza O pneu Perfil 28 Ou seja 700 por 28 Trazendo com isso Mais conforto Aderência Ao solo Ou seja Essa bicicleta Ela foi constituída Em todos os detalhes Para proporcionar Conforto Alta performance E segurança Ao ciclista Tá gente É uma bike Muito show É uma bike Que eu particularmente Curto muito Essa máquina Tá gente É isso aí galera Espero que tenham gostado De mais um review Com o Ricardinho Hoje eu trouxe Essa máquina Que é a máquina Dos sonhos De muita gente Ou seja Fiquem com Deus Não esqueçam gente De dar aquela Curtidinha aí No canal Porque esse canal É feito para vocês Tá Vamos comentar Vamos comentar Valeu galera Fiquem com Deus Tamo aí Tchau 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 Tchau